Não causar nenhum mal-estar dentro da equipe E tu é o novo contratado Bom galera Eu Não queria nem Hoje é um dia que eu não queria nem gravar vídeo Tá ligado? Mas Mas eu também queria Agradecer aos meus amigos que vieram aqui no quarto E que me chamaram Eu passei praticamente o dia Na cama Por conta de umas coisas que aconteceram Eu não queria nem entrar nesse assunto Nem falar o que aconteceu pra vocês Tá ligado? Mas Mas foi uma coisa que me deixou meio triste Bom galera, eu não queria Não queria tocar nesse assunto Mas O que acontece é o seguinte Mano Eu não vou falar Por enquanto O que que tá acontecendo Porque Eu nunca falei Então Ainda não vai ser agora Que isso vai acontecer Tá ligado? O que que você falou aí? Mano Primeiramente Então é isso galera Agora ele tá levantando Ele vai gravar o vídeo pra vocês Valeu? É isso mano Vamos juntos É galera É isso aí mesmo Tá ligado? Tipo Cabeça pra cima O que passou Passou Eu não vou Quero pular essa história aí Só que O que tá acontecendo é o seguinte Mano Isso acabou afetando o meu trabalho também Tá ligado? Mano Eu não fui trabalhar hoje Por conta dessas fitas aí Tá ligado? Eu tenho que vir aqui Três horas da tarde Bater na tua porta Pra você ir trabalhar Então Tá ligado? Hoje eu Mano Eu já levantei Já Tô de boa Já Passou Passou É o seguinte Se vocês quiserem até saber um pouco mais sobre isso Eu ainda não me manifestei sobre isso Mas o Douglas fez um vídeo pro canal dele Eu não sei nem se eu acerto fazer isso Tá? Mas Mas Vai sair o vídeo no canal do Douglas O que aconteceu Deu só o vídeo, mano Mas Eu mostrei o áudio Que ele mostrou pro Juan Esculachando o outro Tá, mano Não vamos mais falar sobre isso aí, tá? Acabou Passou Tô de boa Tá ligado? Tô suave Demorou, família? Não quero também Que vocês fiquem Pensando Ah, a rua tá mal Não Tô suave Tá de boa Tá tranquilo Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou lá no Supercell Conversar com o Jonathan Tá ligado? Porque O Jonathan Você tem as responsabilidades, né? É, então Eu não fui trabalhar hoje, tá ligado? Não fui trabalhar hoje E é minha responsabilidade fazer isso, tá ligado? Eu tenho que trabalhar Eu tenho que Mas o teu padrão gosta de pra caralho, né? Não, o Jonathan Gosto de mim pra caralho, tá ligado? Isso eu não posso Não posso reclamar, tá ligado? Então, mano Jonathan Eu vou aí conversar com você Pra gente resolver isso aí, tá ligado? Porque isso tá Já passou do limite, tá ligado? Já passou do limite Eu tô indo aí na Supercell Pra conversar com você E é isso Esse é o vídeo, galera Eu só comecei aqui Porque realmente eu não tava muito bem Mas Tá tudo certo Demorou? Não se preocupem Vai dar tudo certo E é isso Fala, neguinho Fala E aí, patrão Como é que tá? Tá de boa? Patrão, patrão Cadê o patrão? Fala nisso O patrão tá na área Tá na área? Tá Tá aí? Jonathan Eu Tá por aí? Tá um, né? Apareceu? Não, hoje você sabe Não, eu já sei Mas é que a gente sabe, né? A gente não pode perder o custo Não, tá certo Tá certo, mano Tá certo Como é que tá as coisas aí? Amanhã já Eu queria até falar com você Amanhã eu já tô aqui já pra trabalhar Já amanhã eu abro a loja aqui, tá? Não, fechou Vou pensar Galera, é o seguinte É, como vocês sabem Eu tive uma semana fora Porque eu tava em Curitiba E aí a gente Teve uma conversa E o Jonathan E a princípio as coisas Estão de pé Estão de pé? Estão de pé Da minha parte tá aí Não, da minha também tá O comprometimento tá aqui Tá ligado? Só o que que aconteceu? Hoje eu não vim trabalhar Por conta de uns problemas que deu Eu já avisei o Jonathan Tá, já avisei Tá tudo certo Amanhã eu já tô aqui de novo Tá de boa E isso aí vai ficar tudo bem Porque, mano Amanhã eu tô aqui de novo Tá ligado? Mas lembrando que tu vai ficar à frente lá da outra loja Se Deus quiser E eu preciso que tu me ajude a tomar uma decisão Já como tu vai ficar à frente de uma loja Tu tem que me ajudar a tomar algumas decisões já Não, eu tô aqui pra isso Eu tô aqui pra te ajudar Mas essa pra mim agora é novidade Decisão do quê? Sobre o cara que tava fazendo o teste ali Que tinha roubado a tua cadeira Você tá brincando? O que que tu acha? O que que eu acho? Eu vi ele trabalhando ali Eu vi ontem? Então, ele trabalha legal Tá indo pra frente? Já se informou aí com a gente É? Hoje ele fez um Genop Power aí Que o caneguinho tá botando É, galera Essa película aqui é uma película de hidrogel Tá ligado? Como é que tu acha que ficou o trampo do cara? Top Bem feito Bem feito Acabamento Acabamento perfeito Ficou bem? Deixa eu ver É, aparentemente Foi bom Você aprova o trabalho dele Com certeza Você também tá aprovando Tá aprovado Galera, pra quem não sabe O que que eu tô falando É o seguinte, mano Tem um cara Que tá aqui na Supercell Tá fazendo um teste Pra ver se ele ia contratar O nome dele é Luan Ele tá por aí? Tá por aí Tá lá atrás Pra dar uma olhada lá O que que ele tá fazendo Ver o que que tu acha Do acabamento do serviço Eu quero dar uma olhadinha Troca uma ideia aqui nele Vai ver o que que tu acha também Tá ligado Tá vendo lá no fundo Lá galera Pois é Aquele lá de trás É o Luan Ele tá sentado Na minha bancada Tá ligado Na minha mesa Veneza tá ali Não sei fazendo o que E ele tá fazendo testes Aqui na Supercell Pra ver se ele entra Como funcionário da Supercell Tá ligado? Então hoje Basicamente Eu vou ter que tomar essa decisão Se o Luan Está contratado Ou Está fora da Supercell E aí mano E aí Luanzão Como é que tá? E aí Tá suave? Suave Como que tá o trampo hoje? A noite tá mais suave Agora o final do dia Vamos trocar a carcaça Tá você tá trocando É isso aqui é uma 20 Isso É uma 20 Exatamente Vamos trocar a carcaça dele Tá Se não tava satisfeito com essa aqui Vamos tá dando um up nela Nossa essa daqui tá meio zoada mesmo Tá né Tá você vai trocar a carcaça inteira Você vai trocar essa carcaça inteira Que tá aqui por essa daqui É isso? Vou substituir ela Tá mano Mais ou menos quanto tempo Você tá demorando pra fazer esse serviço Hoje em dia Em média nós vamos levar uns 30, 40 minutos É, tá na média Tá na média Tá ligado? Tem que fazer um serviço mais calmo Pra não dar problema né É exatamente Tudo com calma Galera o que que acontece mano Aqui na Supercell a gente tem um tempo Por quê mano? Porque é o seguinte O cliente pede pra gente fazer o reparo E a gente normalmente tem tabelado um tempo específico Que a gente pode perder naquele reparo ali Entendeu? Então tipo assim Ah, troca de tela do iPhone 6 É tipo assim 20 minutos É, substituição de carcaça do A30 Ou do A20 Mais ou menos É meia hora, 45 minutos Mais ou menos ali no meio Entendeu? Tem gente que faz mais rápido Tem gente que faz um pouco mais devagar Mas tá dentro do tempo Então tipo assim mano É, tá aprovado o tempo que você tá dentro disso Tá ligado? Então beleza Eu vou te deixar fazendo aí Tá ligado? Tá, tá ligado É, a Super Bowl tá ali Faz quanto tempo tá assim? Faz uns 15 minutos já 15 minutos? Viado, você não pode deixar 15 minutos mano Tem que ser no máximo 10 minutos viado Juro por Deus mano Você deixou 15 minutos mano? 15 minutos mano 15 minutos É, porque no caso não tava saindo a bolha mano Tava um processinho ali que ficou meio diferente Mano, você não pode deixar 15 minutos Luan Você não pode deixar Viado Mano, nem abre Não abre Não abre Mano Viado 15 minutos você não pode deixar mano Tem que ser 10 minutos Senão o que que acontece mano? É muita compressão que tem lá dentro viado Acaba rachando a tela, tá ligado mano? Sério mesmo Você não pode deixar 15 minutos Sempre que você for deixar Deixa 10 minutos Tá ligado? Mano Fala pra você mano Você tem sorte Se ela sair de lá de dentro não tiver Vou torcer né Ai caralho A pressão tá em zero já Mano E agora fi? Mano Se você quebrar essa tela Você tá falando pra você mano? Não, não Mas eu não sabia mano Na verdade eu botei esse primeiro tempo aí E nós colocamos mais um pra eliminar Pra dar um 100% na tela né mano? Vamos torcer pra que não dê pior Tá ali Galera É o seguinte O que que acontece? A tela tá ali dentro Tá ligado? Mano Você não pode deixar mais que 15 minutos Aliás Mais que 10 minutos Chega a estar quente aqui dentro Mano Vira a tela E vê se tá quebrado Se tiver quebrado Eu vou ter que falar pro Jonathan Torcer né mano? Nossa Que cagada hein mano Que sorte Você teve sorte viado? Você teve sorte mano? Verdade Sabe por que mano? Porque isso que eu tô te falando é real Luan Sério mesmo mano Não é por causa do tempo né A temperatura que ela tava sendo elevada também Mano Isso aqui chega a 95 graus Tá ligado mano? Não é brincadeira mano Se você deixa mais de 10 minutos mano Corre risco da tela quebrar Aliás Se até ela trincar mano Isso aqui é um iPhone 8 Mano É 500 conto Menos do teu salário Não, não Tem que ter cuidado É mais que tá certo Tá correto Ai caramba Deixa eu sentar aqui mano Galera é o seguinte mano Não é brincadeira Tá ligado? Tá por sério Mas não tá ligado Galera Se você deixar mais do que 10 minutos Dentro Dentro da tira bolhas Mano Dá BO Dá BO Essa máquina ela é muito forte Ela tem uma compressão muito alta Tá ligado galera? Então não é brincadeira Não é brincadeira Agora fiquei meio assim Aqui Pra cá mano Porque Fiquei meio assim Sabe por que Porque isso Isso é um erro grave Isso é um erro grave Tá ligado? Jonathan Mano Preciso conversar com você Vem Tá Você chegou a explicar pro Luan Quanto tempo que ele tinha que deixar A tela dentro da tira bolha Mas ele já não sabia Mano Você jurava que ele sabia? Não Não Cheguei lá e perguntei pra ele quanto tempo Ele falou que já tava em 15 minutos Maluco Juro por Deus Não 15 minutos não pode Cara No máximo No máximo Tipo deixa uns 3 minutos Aí bota de novo mais 3 Pronto Até bater uns 10 minutos Até bater uns 10 minutos no máximo Pronto Mano Mas sempre dando um intervalo ali 15 minutos direto Não pode Mas você não falou bem Eu achei que ele sabia Isso aí é fácil Chegou a ver? Mano Vi Tá de boa Quer ver ali? Tá suave Tá de boa Eu vi a tela Tá suave Ai carai Podia ter dado ruim E aí meu bom Tudo certo? Ó meu patrão E aí Ô look Cadê a tela do 8 tá aí? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ó aqui ó Um testezinho Abri pra você ver Pode tirar as bolinhas aí Tá Tá liso É O que eu posso dizer é que você teve sorte Mano Tive sorte O que eu posso dizer é que teve Testou ela ali Funcionou? Testei não Tudo funcionou 100% Desplê tudo ok Funcionou Tá tudo certo É Só cuidar o tempo ali Pra não dar sobreaquecimento Eu tava me passando ali Foi um erro meu ali mesmo Deixei um pouquinho mesmo Não acontece De boa De boa De boa O resto aqui tu fez perfeito Com a laminação aqui ó É não Ficou bem Ficou bem trabalhado A alinhamento aqui tá perfeito É exatamente Deixa eu dar uma olhadinha Tá tranquilo Tá suave É realmente mano A próxima não acontece Pode ter certeza Não De boa De boa De boa É galera Realmente a laminação da tela O alinhamento dela Ficou Ficou perfeito Tá ligado Tipo Tá bom mesmo Então Tá perfeito aqui É não Ficou bom Ficou bom Ficou bom Então tipo assim mano Parabéns Só fica só Atento a isso Não tem um ponto de atenção Vou melhorar essa parte aí Não demorou Fechou mano Fechou Fechou É o seguinte mano Estamos chamando lá na frente Tá demorou O Jonathan Me encarregou De te Dar essa avaliada Tipo assim mano Eu não quero A gente é Colega de trabalho Etc Mas o que que acontece mano Eu vou ficar responsável Pela loja Que a gente tá abrindo agora Tá ligado Então O Jonathan Meio que me responsabilizou De eu dar uma avaliada No teu trabalho Etc Então mano Hoje Hoje Eu vou decidir Junto com o Jonathan Se você fica Ou se você dança Tá ligado Então Tipo assim Hoje é sexta-feira Faz uma semana Que você tá aqui Mais ou menos Basicamente Fecha hoje Uma semana Que o Que o Lua tá fazendo O teste aqui Tá ligado galera É Então é o seguinte mano Hoje eu decido Em conjunto com o Jonathan Tá ligado Se você fica Ou se você procura Um outro Pronto Trampo Faz pra você Então demorou Fiz o meu melhor Vamos lá É isso aí mano Você tá confiante Minha parte eu fiz Tô confiante mano Mostrei bastante meu trabalho E aí Não sei o que eu sei fazer Show Vamos ver pelo que vocês vão achar aí Vem então mano É isso Hoje a gente Faz essa decisão E aí Mano Contrato ou não contrato Cara Cara Eu acho que Pelo serviço Que ele tem feito Galera Eu vi que ele fez Bastante celular Inclusive Tava vendo agora Esse celular aqui Galera Ele trocou essa tela Aqui Essa tela aqui Passou pelo mesmo procedimento Da bolha Tá ligado Uma 30S Assim Ele fez hoje Ele imagina São de som Ele imagina São de som E Motorola Ele tá mandando bem Tá ligado Então Mano Na parte Mais Pessoal Se deu bem Com os colegas Eu sei que teve É que eu nem Eu não vi Os colegas Bem comunicativo É Serve também Pra estar aqui Na frente do balcão Também É versátil Então Mano Então eu acho que Ponto isso E o contrato Comprado Vamos chamar ele ali Chama ele aí Vamos dar ali Ô Lua Consegue dar um pulinho Aqui na frente Fiquei rapidão Cheguei A gente precisa Dar uma conversa Com você aí Rapidão Já é ou já era? Já era Já era? É? Tá preparado? Tamanho pra todos Sabe? A palavra agora É com você mano A palavra é com você Tava conversando Com o Juan Queria ver Como é que ele tinha Te avaliado ali E por mim Tu já tinha passado Mas como ele vai me ajudar A tomar conta Das lojas aí também Então Gostei aí Da opinião dele ali Pra não Não causar nenhum mal estar Dentro da equipe Exato E Tu é o novo contratado Aê Show de bola Boa Aí sim Boa Parabéns Eu acho que Mano Parabéns pra você Não Que isso mano Aí ó Já vai receber o Uniformezinho Amanhã já não precisa Vim com essa daqui Pode vir com a do Supercell Já Demorou? Tá feliz mano? Mano Essa camisa aí É pra você honrar É pesado Com ela vem grandes responsabilidades Tá ligado? Só progresso Mano Só progresso Vem pra isso É isso aí mano Eu gostei Gostei Chama Bateu no peito né Achei legal Puxou a responsabilidade Pra ele Falou que Vai matar no peito Vai fazer certo Então É isso aí É isso aí Seu coração agora Não é mais vermelho Seu coração agora É azul Tá ligado? É meu inter né Mas tá bom É Super céu do coração Mano Mais uma vez ó Parabéns Vou te falar mesmo Tipo Acabou esse papo De rivalidade A gente não tem rivalidade Nenhuma Exatamente Show de bola Show de bola Muito bem Então É isso galera Luan Novo contratado Vai vestir a azulzinha Vai fazer toda a diferença Agora Galera É isso aí mano Eu fico Fico até feliz De ver a felicidade Dos outros Tá ligado? Porque querendo ou não Tenho certeza Que o Luan Tava E deve estar Precisando Realmente do emprego Então Sete Porto Alegre Sou de São Leopoldo São Leopoldo Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Tá aqui tendo uma oportunidade Show de bola galera É isso mano Eu acho que a gente tem que dar essas oportunidades Pra quem merece Tá ligado Luan mostrou que merece Mostrou que tem garra Vai Vai fazer parte do time Vai estar ajudando muita gente E é isso mano É isso Amanhã Eu tô aqui já pra trabalhar É Quer falar pra vocês que Esqueçam o que tá acontecendo aí Esse é aquele início de vídeo E é isso mano Tá tudo certo Tudo bem Vamos pra cima Vamos continuar focado Vamos continuar trabalhando Vamos continuar fazendo nossas paradas Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreve no canal Pra gente bater logo Os 800 mil inscritos mano Segue esse pessoal aqui no Instagram Que é o primeiro link aqui na descrição E é nóis mano Um beijo Um abraço E Fui Tchau 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 Tchau